Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Celina Alves do site Luxos e Luxos e esse é o nosso canal Luxos e Luxos.tv Sejam todos super bem-vindos. Hoje é dia da nossa sessão de coração para coração e hoje eu vim conversar com você sobre energia. Você acredita na energia? Você acredita no poder da energia? Você acredita que existe energia positiva, energia negativa? Você acredita no poder da palavra e no poder de pensamento? Você acredita? Eu quero que vocês todos assistam esse vídeo até o final, vou tentar que ele seja bem curtinho, mas eu quero que você deixe aqui no box de comentários a sua opinião sobre esse assunto, que me interessa muito. Para quem não sabe nada sobre energia ou não acredita em energia, eu sugiro que dê uma pesquisadinha muito rápida, porque esse é um assunto muito extenso, sobre física quântica. A física quântica é um assunto que eu gosto muito, não é um assunto que eu domino, mas é um assunto que eu sempre tico curiosidade e para quem não sabe, energia quântica não é novidade, não é um assunto novo. Física quântica já existe há muito tempo. Lá em 1932 já se falava sobre física quântica, é que as pessoas não davam muita atenção, hoje em dia as pessoas se questionam mais, hoje em dia as pessoas têm curiosidade a respeito de certas coisas. Eu vou dar aqui a minha opinião, tá? Mas eu quero saber depois a opinião de você, não quero que ninguém concorde ou discorde de mim, aliás, pode concordar, pode discordar na verdade, só quero que respeite a minha opinião, assim que eu respeitarei a opinião de você. A minha ideia sobre energia é que sim, óbvio, para mim é muito óbvio que existe energia, e para mim é muito óbvio que existe energia positiva e energia negativa. Para mim é muito claro o poder da palavra e o poder do pensamento, eu já fiz vários testes que comprovam isso. Para mim, Selina, tá? E eu convido a vocês também a se questionarem também a respeito da energia. Nós somos pura energia, tudo ao nosso redor emana energia, tudo é feito de energia. Basta dar um Google aí que você vai entender isso e vai pelo menos ficar ciente de que energia existe, porque a gente não acredita que energia existe. Pode ser que você acredita até que energia exista, mas não dessa maneira que eu estou falando. Por isso eu te convido a uma reflexão e alguns testes que você pode fazer aí tranquilamente na sua casa. Eu não estou aqui para discutir religião, tá? Mas eu estou aqui para falar de energia, tá? Religião é um outro assunto, é uma outra história. E pode até ser que algum dia eu venha até debater, mas de maneira saudável, sobre religião, porque eu respeito todas as religiões. Eu sou uma curiosa do assunto, tanto que eu já passei por várias religiões, mas para estudo mesmo, tá, gente? Hoje eu não tenho nenhuma religião que eu seja praticante, mas eu acredito muito em Deus, eu acredito em Jesus e procuro seguir os preceitos da Bíblia. Mas eu acredito muito na energia. Eu acho que se Deus deixou tudo isso, né? Essa energia toda não existe por acaso, não foi o que eu criei, não foi o que eu colar, não foi o que eu se crano. Existem pessoas que descobriram a energia, mas quem criou? Aliás, quem criou todas as coisas, né? Foi Deus. E o que eu quero dizer aqui do poder da palavra é o seguinte, que isso já aconteceu muito comigo. Eu tinha, tinha e tem até, tá? Não é uma coisa que acabou não, porque não é tão simples você lidar com isso, principalmente para quem tem problema de ansiedade, de sêndromo e do pânico, a gente queira ou não, a gente tem alguns pensamentos negativos. Só que teve uma época que eu tinha muito mais pensamentos negativos do que positivos. Não sei se você já prestou atenção em algumas situações, onde algumas pessoas passam o tempo todo, eu conheço algumas pessoas assim. É até bom se afastar de pessoas tóxicas, tá gente? Que são pessoas exatamente assim, que nada tá bom. Sempre tá tudo ruim. Se chove, tá ruim. Se tá sol, é ruim. Tudo é ruim. Nada tá bom pra essa pessoa. Mesmo que ela tenha uma vida razoável. Mas tem pessoas que são assim, que o tempo inteiro emana coisas ruins ou energia ruim. Eu conheço uma pessoa que o tempo inteiro a pessoa só xinga, só amaldiçoa, só julga, só critica, xinga, xinga, quando as coisas não dão certo, vira um bicho, aí xinga Deus e o mundo, coloca a culpa em tudo quanto é coisa, coloca a culpa no diabo, coloca a culpa no plano, no ciclão, menos nela própria, né? Mas já foi comprovado, eu não sei que vídeo que é, mas se vocês procurarem, deve ter um vídeo aí, que foi feito com a água. Todo mundo sabe que o nosso corpo, acho que 70% é feito de água, né? Se eu não for 70%, é por aí. Mas eu acho que é 70%, a gente aprende isso até na escola. Foi feito um teste, colocaram um copo com água, e claro, aí um daqueles aparelhos que aumenta tudo trocentas, milhões de vezes, você consegue ver as células todas, né, da água, e colocaram música. Músicas mais tranquilas ou músicas mais agitadas. E também sons de palavras, em alguns até oração, outros xingamentos e palavrões. E se você vê as moléculas da água durante essas etapas de colocar música calma, música mais agitada, ou de oração, ou de xingamentos, a gente percebe nitidamente como essas células, essas moléculas da água, como elas se transformam. Um exemplo, quando colocar uma música super calma, gostosa, tranquila, as células se movimentam de uma maneira muito harmônica. A mesma coisa acontece quando fizeram a oração diante desse copo. Por isso que às vezes tem alguns padres, pastores, que quando estão fazendo oração, pedem para deixar um copo com água e depois a gente beber aquela água. Por quê? Porque existe uma energia que passa e consegue atingir as células dessa água. Por isso que tem muita gente que faz isso. Eu costumo fazer isso às vezes. Não sempre, mas às vezes quando, por acaso, estou assistindo algum pastor ou algum padre, eles falam, deixa um copo d'água aí do lado. A gente vai fazer uma oração, depois você bebe essa água com aquela fé, acreditando que aquilo vai acontecer e acaba dando certo realmente. E fizeram esse teste. Então você vê nitidamente a transformação das células da água diante de uma música suave ou diante de um, sei lá, um rock pesado, um metaleiro que fale algumas coisas negativas, algumas palavras ruins, né? Porque tem muita música e realmente tem uma letra péssima. E aquilo tudo, gente, é energia. E aquilo tudo a gente atrai. Porque energia é uma coisa que atrai, que retele, atrai, retele, aquela coisa toda. Porque o mundo é todo uma energia. Nós somos um com um todo, né? Nós somos feitos da mesma matéria que tudo. Então não tem como a gente não estar ligado, tá? Eu e você somos um, porque justamente somos feitos da mesma matéria. Por isso que em muitos lugares dizem, né? Eu e você somos um. E nós somos todos reflexo de Deus, né? Somos reflexo do ser maior. Então, gente, faça um teste. Essas pessoas que estão sempre xingando, blasfemando, blá, 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 elas sempre atraem mais coisas ruins. Por quê? Ruins. O universo, ele entende, ele não entende palavras, assim, a palavra em si. Ele entende a energia da palavra. A energia que a palavra transmite. Então, por exemplo, se eu ficar pensando só no que falta pra mim, na minha carência, que tal, o tempo inteiro. Ai, meu Deus, tá faltando isso, eu não tenho isso, não sei o quê. Aí você passa dias, meses, anos só reclamando, xingando, xingando. O que o universo te manda? Muito mais daquilo. Porque aquela energia que chega até o universo e te manda aquilo de volta. É um reflexo. Nós somos reflexos, né, das nossas próprias palavras e dos nossos próprios pensamentos. Mas o que eu quero é que você faça esse teste. Tipo, 30 dias. Pega 30 dias e tenta, nesses 30 dias, só manter pensamentos positivos e emitir palavras positivas e tentar ser alegre. Mesmo que não tenha motivo. Tenta por 30 dias se forçar a isso. Tipo, nesses 30 dias eu não vou xingar ninguém, eu não vou julgar ninguém. Porque, queira ou não queira, a gente acaba julgando, sim. Às vezes até é uma coisinha boba, mas a gente acaba julgando as pessoas. Então, tente não julgar, não criticar, não xingar, não blasfemar. Isso é bem óbvio, né? Não reclamar. A gente já foi tão reclamona. Nossa, como já foi reclamona. E cada vez que eu reclamava, eu tinha mais motivos para reclamar. Então, tenta passar 30 dias. E ficando feliz, às vezes você não tem motivos para ser feliz, mas você pode ficar feliz com a felicidade do outro. Eu sei que isso é difícil. Hoje em dia é muito difícil. Aliás, a felicidade do outro incomoda. Eu percebo isso em mim. Eu já vi muitas pessoas falando, nossa, você perdeu tudo. Você não tem mais família. Você não tem mais sua casa. Você perdeu tudo. E você está sempre aí sorrindo, fazendo caras e bocas para tirar foto. Eu vejo você, não sei na onde, fazendo não sei o quê. Sempre sorrindo. E não sei o quê. Acha que é fingimento. Uns acham que é fingimento meu, mas ninguém consegue fingir por muito tempo. Às vezes pode fingir por um, dois dias, mas as máscaras caem, né? Então, esse meu sorriso, para quem me conhece, eu sempre tive esse sorriso no rosto. Graças a Deus. E pretendo mantê-lo até o meu último suspiro. Por quê? Porque eu acho que através do meu sorriso, da minha alegria e da felicidade que eu sinto quando o outro está feliz, isso só tem a acrescentar na minha vida. Então, não importa quem eu perdi, ou material, ou pessoas. Claro que a gente fica triste. É normal ficar triste. O que não é normal é você ficar alimentando aquela tristeza. Isso eu não vejo acontecer comigo. Isso já faz um tempo. Depois eu vou contar por que eu cheguei nesse patamar. Por que eu consegui ter essa evolução espiritual de não alimentar as coisas ruins na minha vida. Então, mesmo com todas as minhas perdas, tanto material quanto de entes queridos, de pessoas, eu mantenho alegria, porque isso faz bem para o meu coração, faz bem para a minha alma, e faz bem para as pessoas que estão ao meu redor. As pessoas gostam de conviver comigo. Eu tenho muitas pessoas que adoram estar perto de mim, que falam, nossa, Celina, eu sinto uma energia tão bacana em você, você está sempre tão alegre, mesmo com tanto problema. Eu procuro fazer isso, gente. Não é uma coisa assim que é fácil. Não vou dizer para vocês que é fácil manter pensamentos positivos e emanar palavras boas e positivas o tempo inteiro. Mas isso é um treino. Mas se a gente não fizer isso, o que vai adiantar e o que vai resolver se eu ficar só reclamando, se eu ficar só xingando, ou se eu passar o tempo todo julgando as pessoas e criticando as pessoas? Isso vai me trazer algum benefício? Não, não vai. Eu vou ter mais daquilo. O universo vai receber aquela energia pesada, carregada, e vai te mandar mais daquilo. Porque você fica o tempo inteiro com essa energia ruim, então você acaba traindo para você uma energia ruim. Agora, se você manter pensamentos bons, pensamentos elevados, se você mantiver a sua fé, aqui também entra a fé, tá, gente? Não é uma coisa muito separada da outra. Pode até ser que algumas pessoas separam a energia da fé. Mas eu acho que as duas coisas estão bem interligadas, tá? Eu acho que quando a gente tem fé, a energia, a nossa aura, ela se transforma. E as pessoas percebem isso. Você já chegou perto de alguém e fala, nossa, que gostoso ficar perto dessa pessoa. Ela emana uma coisa tão legal, uma coisa tão gostosa, que você passa, e se você for uma esponja legal, que consegue absorver aquilo, você passa a viver da mesma maneira que aquela pessoa. Eu tinha uma amiga que ela era tão feliz, apesar de, claro, ninguém tem uma vida perfeita, mas ela era tão feliz que... Eu já contei em outro vídeo aqui, que até falando no telefone com ela, você percebia que ela falava sorrindo, e você falava, nossa, que coisa, né? Essa pessoa tá sempre sorrindo. Você encontrava com ela, ela tá sempre sorrindo. Falava sorrindo, era incrível, incrível conviver com essa pessoa. Então a gente deve procurar, inclusive, conviver com pessoas assim. Pessoas com alto astral, com uma energia boa, porque isso a gente consegue captar, a gente consegue absorver, ou pelo menos você tenta fazer isso, e com certeza você vai se sentir muito melhor. Muitas pessoas falam muito isso de mim. Eu fico muito agradecida. Não é aqui que eu tô me envaidecendo com isso. Mas muitas pessoas chegam perto de mim e falam, que delícia ficar conversando com você. Eu ficaria conversando com você horas a fio, porque você passa uma coisa muito boa pras pessoas. Apesar de tudo que aconteceu comigo, eu procuro. Por quê? Porque quando eu vejo outro feliz, mesmo que minha vida esteja uma porcaria, mas quando eu vejo outro feliz, com a vida bem realizada, eu fico feliz com aquilo. E aquilo realmente me traz uma paz. Mesmo que não aconteça aquilo comigo. Se aquilo não tá acontecendo comigo naquele momento, porque não é a hora certa ainda. Eu acho que tudo tem um propósito. Eu acho que Deus tem um propósito pra todo mundo. Só que apesar de Deus ter um propósito pra todo mundo, não custa nada a gente manter uma energia bacana, uma energia legal, porque ela pode se fazer mal sim, inclusive pra saúde. Você já chegou também na casa de uma pessoa, e sentiu uma energia tão ruim daquela pessoa, que você sai de lá e parece que tem um quilo nos seus homens. Você sai com peso, com angústia, uma coisa estranha. Você fala, poxa vida, não me senti bem perto daquela pessoa, não me senti bem naquele ambiente, naquela casa. Tem uma pessoa, claro, não gosto de dar nomes, que eu nunca mais fui na casa dessa pessoa, porque toda vez que eu pisava lá, eu saía pessimamente me sentindo mal daquele lugar. Um peso, uma coisa ruim. Primeiro porque a pessoa realmente só reclamava. Você ia lá, não tinha um assunto gostoso. É falando de doença, é falando da pobreza, é falando da carência, é falando da falta, é falando das tragédias. Óbvio, a gente não precisa ser alienado, a gente não precisa ser ninguém que está alheio às coisas que estão acontecendo no mundo. A gente sabe que o mundo está em caos, mas não por isso a gente deve alimentar isso. Pelo contrário, vamos emanar energia positiva pra que esse caos melhore. Se todo mundo, o mundo todo, entrasse nessa mesma vibe, por isso que minha hashtag preferida é Good Vibes, todo mundo entrasse nessa vibração, todo mundo junto, mesmo em oração, quando a gente faz aquela corrente de oração, ah, corrente de oração não serve pra nada, serve sim, porque nessa corrente de oração, olha que energia boa que está ali naquele ambiente, né? Quando a gente está ali, todo mundo orando por um único propósito. Ah, mas eu já fiz corrente de oração e não salvou aquela pessoa que estava doente ou alguma coisa. Aí já é uma outra história, gente, que eu vou contar depois de um outro vídeo sobre uma experiência que eu tive, uma experiência espiritual, e hoje eu acredito fiamente que todos nós temos data de validade. Isso aí a gente pode discutir depois, ou se alguém quiser deixar também a sua opinião no vídeo, pode deixar. Porque hoje eu acredito muito nisso, de que a gente nasce e a gente já vem com carimbinho, claro, isso é modo de dizer, a gente já vem com carimbinho com a data que a gente vai embora. Eu acredito muito nisso. Depois que meu marido faleceu, eu tive uma experiência dez anos antes dele falecer, eu já sabia que eu ia passar por essa tragédia dez anos antes. Eu já vim sendo preparada, meu espírito já veio sendo preparado pela tragédia que aconteceria depois. Então eu tenho isso pra mim, Celina, tá? Porque a experiência foi pessoal, a experiência é pessoal de cada um. Eu tive essa experiência, então eu já sabia o que ia acontecer. Então por isso que eu me mantive muito calma e muito tranquila, apesar da morte do meu marido ter sido trágica, muitas pessoas conhecem, mas eu vou depois contar no outro vídeo com mais calma, porque essa experiência tem muitos detalhes. Não vai ser pra um outro vídeo, que vai ser um vídeo longo, não vai ser pra qualquer pessoa ouvir, só quem realmente tiver interesse nisso. Hoje eu vim só pra falar da energia, tá? Eu até entrei em um outro assunto que não era pra entrar, mas é que uma coisa puxa a outra, né? Mas enfim, existem realmente ambientes com energia ruim e ambientes com energia boa. Então tem que transformar a sua casa, o seu lar, numa casa que tenha uma energia bacana, que quando as pessoas chegam, elas se sentem bem só de entrar naquele lugar. Ela vê que a vibração ali é legal. Agora tem aqueles lugares que você entra e realmente a energia é péssima. Não é por quê? Porque as pessoas que convivem ali vivem brigando, vivem julgando, vivem criticando e vivem reclamando. Gente, eu não reclamo de nada. Eu já fui uma pessoa reclamando assim. Minha vida foi muito pior do que a outra. Apesar de eu ter perdido muita coisa material, e coisa material, eu não me importo de ter perdido, eu me importo, claro, com as pessoas que eu perdi, mas as coisas materiais, eu não... Nossa, você já teve bastante dinheiro, né? E hoje você não tem nada. Mas se vocês acreditam que isso realmente não é isso que me traz infelicidade ou tristeza, por que a gente vai morrer e não vai levar nada disso? Mesmo que eu estivesse cercada de joias, de ouro, apesar de meu site se chamar Luxos e Luxos, uma outra hora eu venho aqui também explicar por que ele tem esse nome. Eu já expliquei outra vez, mas para quem é novo talvez não saiba, eu volto aqui numa outra hora para explicar por que que chama Luxos e Luxos. Ah, seu site chama Luxos e Luxos e você não vive no luxo? Tá, já vivi, mas também não é por isso que meu site chama Luxos e Luxos, tá? Não é porque eu já vivi num mundo de glamour, de muito luxo, que meu site chama isso. Meu site teve um propósito para ter esse nome, eu explico num outro vídeo, tá? Hoje eu quero só atentar vocês a pensar um pouco mais nessa questão de energia, tá? Dá uma pesquisadinha por cima, porque o assunto é muito amplo, como eu falei, em física quântica. Aí você vai entender melhor de como nós somos feitos e como essa energia tem essa vibração e como é que essas coisas vibram, como é que o universo entende isso, como é que a energia vai e reflete e volta. Então é legal você dar um... Se você tiver interesse, claro, pode ser que você não tenha interesse nenhum de saber isso, mas para quem tem, dá uma pesquisadinha ou faça esse teste que eu falei. Faça 30 dias sem falar nada de ruim e veja o que vai acontecer na sua vida e me conta se pelo menos uma transformação não aconteceu na sua vida, porque na minha aconteceu. Eu espero que aconteça na sua, tá? Então tenta. 30 dias, faça esse teste, tá? Não reclame de nada, hein? Nem do preço, não sei o que, que tá caro, que tá faltando dinheiro pra não sei o quê, ou que você brigou com não sei quem. Não. Tenta. Eu sei que é difícil, gente, porque 30 dias sem a gente falar nada de ruim, você pensar nada de ruim é muito difícil. Por isso que eu falo sempre nos meus vídeos, nessa sessão de coração pra coração, que tudo é um treino, nada dá pra ser de um dia pro outro. Pode ser que você não consiga 30 dias. Tenta por uma semana, aí depois você tenta por duas, três, até chegar a quatro semanas. Até que um dia chegue que você, espero que você consiga isso pra vida toda. Eu ainda não consegui também, tá, gente? Vocês não são os únicos, eu também não consegui isso ainda pra vida toda. Tem alguns períodos que realmente eu me estresso demais e acabo ficando a semana inteira com alguns pensamentos negativos. Só que isso tem um pouco a ver com o meu problema emocional da síndrome do pânico que infelizmente traz na nossa mente sem que a gente queira pensamentos negativos. Mas aí é porque a gente tem alguns sintomas físicos reais que são muito ruins e que fazem a gente ter esses pensamentos. Mas fora isso, fora dessas crises, se eu não tivesse esse problema, seria muito mais fácil manter aí essa aura de energia positiva o tempo todo ao meu redor. Mas aí você que não tem síndrome do pânico nem ansiedade genitalizada nem depressão ou nada disso, é muito mais fácil você fazer esse treino que eu tô te falando, tá? Então tenta. Se não for por um mês, tenta pelo menos por uma semana só emanar energia positiva aí no seu lar e as pessoas que estão ao seu redor. Acorde sorrindo, faça o dia inteiro sorrindo, se você não tem motivo para sorrir, canta, comece a cantar alguma música, assista alguma coisa engraçada, leia alguma coisa engraçada, alguma coisa deve te fazer rir, ninguém é sério o tempo inteiro, deve ter alguma coisa que te faz sorrir. Eu fico muito feliz com a felicidade dos outros, parece incrível, as alunas, ah, que mentira, mas não, é verdade, a felicidade do outro me traz uma felicidade, hoje inclusive eu deixei no Instagram de uma pessoa, sobre isso, a pessoa encontrou um amor aí e olha que é um amor diferente, tá? Eu não tenho preconceito com nada, pode até ser errado isso perante Deus, que são a relação homoafetiva, eu não tenho nenhum preconceito com isso e são duas mulheres que estão vivendo aí um grande amor e uma delas que eu conheço, ela mudou tanto o sorriso, o brilho no olhar, a aura dela, ela ficou tão incrivelmente diferente, maravilhosa, que eu olho para aquela mulher e ela está vivendo um amor tão bonito que parece que ela nunca viveu aquilo que me passa uma coisa tão boa e eu já deixei isso lá escrito para ela que eu estou muito feliz com a felicidade dela por ela ter conseguido encontrar o amor verdadeiro da vida dela. Eu não estou aqui para julgar se ela está errada ou não, a salvação individual, o julgamento, Deus vai julgar cada um segundo seus atos, não sou eu que eu vou julgar a mulher lá, mas que ela me passe uma energia boa e eu fico feliz com a felicidade dela, eu fico sim. E tem aquele negócio também, Deus ama o pecador, Ele não ama o pecado, então eu amo as duas lá, amor, que a gente fala, amor em Cristo, porque eu amo todos vocês. Então é isso, gente, acho que eu até falei demais, porque eu até acabei mudando, desvirtuando um pouco o assunto, é que uma coisa puxa outra, o jeito que eu gosto de falar também, acabou indo para vários caminhos aqui, mas o vídeo seria mais para falar mesmo no poder da energia, no poder do pensamento positivo, no poder da palavra e também no poder da escrita, eu tenho esse costume, já falei em outros vídeos aqui, que eu costumo escrever coisas positivas, eu tenho várias e várias agendas cheias de palavras positivas, porque quanto mais a gente escreve, aquilo vai penetrando na mente da gente, sabe? Para mim, pelo menos, funciona assim, e pode ser que funcione para você, às vezes só de pensar eu não consigo fixar aquilo, sabe? Meu pensamento acaba às vezes desvirtuando e indo para um outro caminho, mas quando eu estou escrevendo eu presto bastante atenção, então eu gosto muito de escrever sempre palavras positivas, sabe? Qualquer coisa aí de positivo, não importa qual é a palavra, ou eu sou grato, várias vezes eu sou grato, eu sou grata, eu sou grata, eu sou grata, eu sou grata mesmo por muita coisa, só pelo fato de eu ter aberto os olhos hoje já é um motivo para a gratidão. Gosto de escrever também a palavra muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, escrevo várias vezes, isso gente, independente dos problemas que você tem, aí você escolhe a palavra que melhor te represente, claro, uma palavra positiva, não vai escrever nada de negativo, só que eu vou contar depois em um outro vídeo também, é como se livrar desses pensamentos negativos também escrevendo, só que aí depois você vai queimar, aí já é uma outra historinha, essa que eu estou querendo dizer agora não, é que para mim funciona escrever palavras positivas numa agenda, isso fixa mais no meu consciente e penetra no meu subconsciente, acaba penetrando dentro de mim, porque tudo é energia, eu acabo tendo realmente um dia bem melhor quando eu começo a escrever isso, então faça esse teste aí na sua casa e me conte aqui se você acredita no poder da energia, se você acredita que existe energia positiva, energia negativa, se você acredita que existem pessoas tóxicas, que é melhor você ficar longe delas, mas ficar longe dessas pessoas não significa odiá-las, não significa não perdoá-las caso ela tenha feito alguma coisa por você e não significa desejar o mal, pelo amor de Deus gente, isso é péssimo, significa que você não é obrigada a conviver com uma pessoa que você não gosta, que você não se dá bem, que não tem uma energia legal, você só não vai conviver, mas não vai desejar o mal do outro, porque a gente não pode desejar para o outro aquilo que a gente não quer para a gente, então não vamos desejar o mal de ninguém que isso não faz bem, tá bom? Então só quero deixar aqui bem claro que eu, Celina, acredito muitíssimo no poder da energia, no poder do pensamento positivo e no poder da palavra positiva, tanto a falada quanto a escrita, deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião a respeito da energia, tá bom? Eu vou ficando por aqui e deixando muita energia positiva para todos vocês. Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo ou na próxima live. Até a próxima, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!